Só de sacanagem Mas quem te dá um doce E que seu sorriso é só a luz E vai encher a cara e rebolar com as amas Mateus, senhor Mas só de sacanagem Eu vou colar no seu rolê só pra causar Vou espalhar o ato que a gente montou Pra espantar FDB que quer pegar meu ex-amor De sacanagem Eu vou colar no seu rolê só pra causar Vou espalhar o ato que a gente montou Pra espantar FDB que quer pegar meu ex-amor Se eu não pegar ninguém pegou Se eu não pegar ninguém pegou Ninguém pegou Se eu não pegar ninguém pegou Se eu não pegar ninguém pegou Ninguém pegou Tá achando que tá enganando quem? Israel e Rodolfo! E aí, Matheuzinho! Tudo bom, meu parceiro? Tudo bem! O que tá achando que tá enganando quem? Trocar de amor não é trocar de roupa louca Quer mostrar pros seus amigos que tá zen Só se for zen, amor, zen, 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 sem minha boca Eduardo e a gente cantinando quem? Bem bijou na maquiagem pra sair na noite Mas quem te dá um proze? Um beijo no instinto. É só pôr se vai Encher a cara e rebolar com as amigas Arra chama! Mas só de sacanagem, eu vou colar no seu rolê só pra causar Vou espalhar boato que a gente voltou Pra espantar FDT que quer pegar meu ex-amor De sacanagem, eu vou colar no seu rolê só pra causar Vou espalhar boato que a gente voltou Pra espantar FDT que quer pegar meu ex-amor Se eu não pegar, ninguém pegou Se eu não pegar, ninguém pegou Ninguém pegou Se eu não pegar, ninguém pegou Se eu não pegar, ninguém pegou Ninguém pegou Tá achando que tá enganando quem? Tá achando que tá enganando quem? Zé Rodolfo! Tchau! 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 Obrigado.